Se você não sabe Levante a cabeça e não olhe pra trás Chame a Deus, chame a Deus Se sua vida anda pra um abismo sem fim Se teus olhos choram e não querem esse fim Levante a cabeça e não olhe pra trás Chame a Deus, chame a Deus Chame a Deus que tua vida logo mudará Ele cura a ferida, te libertará A verdade e a vida Ele quer te dar Chame a Deus, chame a Deus Chame a Deus que o tempo passa e não volta mais Sua chance e sua vida pode se acabar Ele cura a ferida, te libertará Chame a Deus, chame a Deus Chame a Deus, chame a Deus Levante a cabeça e não olhe pra trás Chame a Deus, chame a Deus Chame a Deus que tua vida logo mudará Ele cura a ferida, te libertará A verdade e não olhe pra trás A verdade e a vida Ele quer te dar Chame a Deus, chame a Deus Chame a Deus, chame a Deus Chame a Deus que o tempo passa e não volta mais Sua chance e não volta mais Sua chance e sua vida pode se acabar Ele cura a ferida, te libertará Chame a Deus, chame a Deus Chame a Deus, chame a Deus Chame a Deus Chame a Deus Chame a Deus